Começando o plantão neste dia 22 de janeiro, obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fala que o Bruno Almeida, de 35 anos, deixou uma mensagem no domingo nas redes sociais antes de morrer, ele foi vítima de um acidente de motocicleta ali na vicinal que liga o distrito de São Benedito ao distrito de Milagre, infelizmente ele acabou vindo a óbito, a gente fala também de um funcionário de Lava Jato que bateu o carro de um cliente em Alfenas, um ladrão voltou após o roubo em um comércio na Coab 2 para ameaçar os funcionários do local, inacreditável né gente, um carro caiu e ficou em um buraco no Jardim Santa Maria em Mococa, esses são os destaques de hoje, de logo mais é claro no plantão policial, vamos para o intervalo rapidinho. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo socorro, áudio peças, acessórios, funilaria e pintura, tudo em acessórios, para picapes e caminhões, autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada, Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. 3, 6, 6, 5, 15, 80. Perpétuo socorro, áudio peças. Em Mococa. Um acidente, a gente vai começar com um acidente produção, um acidente que aconteceu ali entre São Benedito e Milagres. Um jovem acabou morrendo, ele postou horas antes, ele deixou uma frase assim escrita, ó, nas redes sociais, um pouco à tarde. Quem me protege, avisa lá que eu tô bem, viu? Quem me protege não dorme. A gente tá vendo um vídeo aí que ele grava na moto mesmo, que ele morreu. A postagem do Bruno, lá em Milagres. Ele fez essa postagem no Facebook, horas antes de morrer. Esse acidente deixou esse jovem, uma vítima fatal, na ponte que liga o distrito de São Benedito das Areias a Milagres. Foi no final da noite de ontem, por volta das 10 da noite, esse jovem identificado como Bruno Almeida, de 35 anos, ele seguia sentido ao distrito de Milagres, voltando de São Benedito. Quando atravessou a via na contramão, colidiu uma moto contra uma guia e foi arremessado sobre uma seca de arame, onde ficou ali pendurado. O socorro foi acionado, porém o jovem não resistiu. A perícia também foi acionada no local. Os nossos mais sinceros sentimentos, a família da vítima, que perdeu a vida nesse acidente. Que tragédia, né? Um jovem aí, novo demais pra perder a vida, infelizmente. Olha, o funcionário de uma lava jato bateu o carro de um cliente lá em Alfenas. Mas esse tá perdido, coitado. O corpo de bombeiros foi acionado pra atender esse acidente entre os cruzamentos da Avenida Antônio Brusadelli, com a Florentina José Ribeiro em Alfenas. Foi na tarde de sábado, segundo as informações da Polícia Militar, o homem de 19 anos, funcionário do lava jato da cidade, pegou o carro de um cliente sem autorização e conduziu pela cidade, batendo em um outro veículo estacionado. O condutor se feriu e precisou do resgate dos bombeiros. Ao chegar, encontraram a vítima já fora do veículo, deitada no chão, com um sangramento na boca, diversas escoriações e uma lesão na perna. Após os primeiros socorros, o condutor foi levado ao hospital pra receber atendimento médico. Que loucura, por isso que tem que ter confiança mesmo onde você deixa teu veículo, né? Inacreditável, gente. É o fim do mundo. Essa, pra mim, zerou o mundo. Zerou o game, tá? Um ladrão voltou após um roubo em um comércio na COAB 2 pra ameaçar funcionários do local. Primeira dupla entrou, roubou o comércio de frios e fugiu. Um dos suspeitos foi preso pela PM, mas não ficou preso. Foi no final da tarde de sábado também esse crime. Policiais militares atenderam a sua ocorrência. Esse roubo é estabelecimento comercial na rua Nicolau Paione, na COAB 2, próximo ao semáforo ali. Quando você vem ali o depósito do março, para no semáforo, tem aquele posto. Os suspeitos abordaram a proprietária do depósito de frios, exigindo dinheiro. Após ameaças, eles fugiram com cerca de 250 reais que tinha no caixa. Após o chamado, a polícia militar conseguiu deter um dos autores do crime. A gente vê nas imagens aí. Porém, o delegado de plantão optou por instaurar inquérito policial e não prender ele em flagrante. Após ser liberado, o suspeito voltou ao local para ameaçar os funcionários e proprietários do estabelecimento comercial. Olha que loucura, gente. Ele foi preso, foi para a delegacia, respondeu lá pelo crime. E, ah, foi liberado. O delegado liberou ele. Falou, ah, vou voltar lá, vou ameaçar o pessoal do... Ele voltou lá e foi ameaçar os funcionários, os donos lá do estabelecimento. É o fim da picada, né, gente? É inacreditável isso que está acontecendo. É o Brasilzão, né? Infelizmente, as leis são fracas e o ladrão faz o que quer, infelizmente. Olha, um carro ficou caído em um buraco no Jardim Santa Maria. A gente tem as imagens que a gente mostra para você aqui no plantão policial. Ali próximo ao Lecão Lanches, ali no Jardim Santa Maria. Pode subir, produção, por gentileza? E, segundo as informações, foi na manhã de sábado. Esse veículo gol caiu dentro do buraco, ficou ali após quebrar o eixo, na rua Gilda de Queiroz, Teres, Cunale. No Jardim Santa Emília, próximo à Decon, ali. Os moradores e os condutores que trafegavam pelo local dizem não aguentar mais tanto buraco. O acidente foi próximo à Decon, porém, a rua que dá acesso aos bairros Jardim Santa Maria e Nenê Pereira Lima. Ali é uma rua que está intransitável, em frente ao Lecão. Nós fomos para o local lá mostrar a situação. A gente vai conferir. Põe no ponto aí, produção, o vídeo que eu faço ali no local e mostro exclusivo aqui para você no plantão policial. Ó, a gente aqui sabadão, na manhã desse sábado, fiz questão de vir aqui no Jardim Santa Maria, próximo à Decon. O pessoal acionou a gente, a equipe do Jornal Meio Dia. Olha a situação que está essa rua ali em frente ao Lecão. Muitas reclamações chegam para a gente. A gente está mostrando aqui para você. Inclusive, um veículo ali próximo à Decon caiu dentro de um buraco na manhã de hoje. Sábado, um golzinho. Que dó do veículo ali. O eixo arrebentou o eixo ali. O veículo acabou caindo. Aí, ó, o pessoal chegou aqui. Agora está tentando trocar o pneu. Aí foi a mucinética, né? Que estragores vão tentar fazer o reparo aí no veículo. E, infelizmente, a situação das ruas aí está complicada. O pessoal está ali fazendo a troca da mucinética, das peças que precisam. Porque a situação nesse trecho aqui entre o Santa Maria e o Nené Pereira Lima está muito difícil. O pessoal está ali trocando. Vamos que vamos. A gente está passando. Olha a situação dessa rua que sobe o Lecão aqui. A gente fez questão. A gente estava acompanhando ali o reparo no veículo. Olha isso aqui, gente. Você sai de um buraco. Não tem nem por onde você passar. Vou pedir para mostrar ali por fora. Não tem. A situação é complicada e precisa... Olha isso aí. Próximo a essa casa aí. E a gente pede uma providência aí do Poder Público. A gente conversou com o motorista ali. Ele falou, ó, a gente, trabalhador, está aí lutando com a vida. Ainda tem esse prejuízo com o carro. Fica muito complicada a situação. E essa rua precisa urgentemente de um reparo aí. É toda a extensão da rua. Fiz questão de subir ela. Agora eu vou descer também pelo outro lado ali para mostrar para vocês a situação. Esse lado ainda está bom, né? A descida aqui. Mas a subida do Lecão ali está difícil demais. É muito buraco. E a gente vai cobrar das autoridades uma providência urgente aí para que seja feito esse reparo. Ó, do jeito que está não pode ficar, viu? Infelizmente. Obrigado a você pela companhia e pela audiência. Mais um dia. Segundona aí começando a semana. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra, é claro, amanhã, terça-feira, aqui na TV Direto. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo socorro com auto-peças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguéres, 1527. 3, 6, 6, 5, 15, 80. Perpétuo socorro, auto-peças. Em Mocorca. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Mocorca.